E aí pessoal do canal Coisas de um Desbravador, hoje eu quero falar de um tema bem legal, e vocês estão vendo aí que hoje eu estou estiloso aqui, comprei meu colete, já pus meus trunfos aqui, que eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores do canal aí, e vocês estão acompanhando aí, hoje estou estreando ele, e esse vídeo aqui, já vou avisando que vocês vão estar gostando dele aqui, que eu acho que é um assunto que você vai se identificar, e esse vai ser um dos últimos vídeos do canal deste ano, porque logo o canal vai estar entrando de férias aí, e vai estar entrando com novidades do ano 2017, dia 1º de janeiro de 2017, então vai estar com bastante novidades aí, e o assunto que eu quero falar hoje, você quando foi criança, recentemente foi o dia das crianças, você quando foi criança tinha algum super herói favorito, alguém que você espelhava, que você acreditava, que você queria ser igual, com certeza tem algum super herói, podemos citar Batman, Homem-Aranha, Lanterna Verde, Capitão América, entre todos que você conhece, Power Rangers, e muito mais, só que muitas pessoas gostavam e gostariam de ser esse carinha aqui ó, isso, vocês devem conhecer ele de algum lugar, vocês já devem ter ouvido essa música também, isso, já devem ter ouvido esta música, essa música já deve ter tocado em algum lugar, você já deve ter ouvido, e esse símbolo então, quem não conhece? Ah, com certeza né, então, hoje o vídeo vamos estar falando, quem quer ser um super homem, mas eu vou estar falando um vídeo, falando para vocês, quem quer ser um super homem, perfeito e real, isso mesmo, real, você pode ser um super homem de verdade, mas peraí, super homem não é apenas um desenho, não é apenas um personagem fictício, de um desenho aí, como que isso pode se tornar realidade? realidade, hoje eu vou estar ensinando para você, como isso pode se tornar realidade, através disso, a Bíblia Sagrada, na Bíblia a gente encontra várias mensagens, que Deus preparou para a gente, e nos mostrou e nos revelou, e eu estudando a palavra de Deus, pesquisando sobre um assunto, que eu gosto muito, que desde quando eu era criança, eu gosto e gosto muito mesmo, do super homem, meu sonho era poder voar, ter super poderes, ser igual a ele, e eu descobri através da palavra de Deus, que você pode ser um super homem sim, real, como? Você se dedicando a Deus, fazendo a vontade de Deus, aqui nessa terra, você vai obter os prêmios que Deus preparou para você, no paraíso, no porvir, esses prêmios, são coisas impressionantes, que a gente jamais pode imaginar, pode ver ou ouvir, mais que Deus tem preparado para a gente, quais estão essas coisas? Você sendo fiel a Deus, passando por todas as provações desse mundo, você vai se tornar um super homem, por quê? Porque lá na Bíblia, lá em Apocalipse fala, Apocalipse 2.10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, você vai ter vida eterna, isso mesmo, você vai ter vida eterna, então uma pessoa que tem vida eterna, ela jamais morre, se ela não morre, ela está além do tempo, então isso é uma coisa que pode ser considerada como super homem, lá no céu não vai existir mais tristeza, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, se você não vai sentir mais tristeza, mais lágrima, não vai ter mais dor, você vai ser um homem de aço, isso mesmo, você vai ser um homem de aço, porque se não vai ter mais dor, não vai mais morrer, então isso já te faz um homem de aço, mas vai ter muitas coisas além, você vai ter a capacidade de inteligência muito superior a que nós temos, uma capacidade de inteligência infinita, e você vai poder fazer várias coisas, você não vai estar mais preso aqui nesse planeta Terra, você não vai estar mais preso nesse lugar, você vai poder viajar para outros planetas, conhecer outras constelações, outras galáxias, entre milhões e milhões de galáxias que existem, e aqui na Terra Deus já te dá o super poder de pregar, de falar, e você tem que falar de Jesus para os outros, esse é um super poder que você tem que usar diariamente, o super poder de ouvir, ouvir a palavra de Deus tocando o seu coração, e assim como foi com o Sansão, ter a super força, você também pode ter, ter a coragem, ter a fé, e na Bíblia fala, quem tem a fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode tirar uma montanha de um lugar, imagine só, tirar uma montanha de um lugar, então gente, a gente pode ser sim um super homem, e a gente fazendo a vontade de Deus, a gente vai ser salvo, sendo salvo, a gente vai ser filho do rei, sendo filho do rei, a gente é príncipe, sendo príncipe, a gente é dono desse universo inteiro, junto com Jesus, que é nosso pai, nosso salvador, então a gente vai ser herdeiro desse lugar, a gente vai ser filho do rei, filho de todo poderoso, então isso vai ser uma benção muito grandiosa para a gente, a gente não vai mais sofrer, não vai ter mais pecado, não vai ter mais destruição, não vai ter mais fome, a gente vai poder desbravar esse mundo, assim como nós somos desbravadores, desbravamos essa terra, a gente vai poder desbravar esse mundo, desbravar outros mundos, desbravar outras galáxias, então a gente pode sim ser um super homem, uma pessoa que faz a vontade de Deus, vai ser semelhante a Deus, porque foi fiel a Deus, e a gente vai poder fazer várias coisas, poder entrar debaixo d'água, viver com animais, e vai ser uma coisa muito incrível, e eu quero, espero que você tenha esse desejo assim, se tornar um super homem, uma super mulher, uma super criança, e continuar aí no clube aí, sendo um super desbravador, espero que você tenha gostado desse vídeo aí, se eu esqueci de alguma coisa, de um super poder que você pode ter servindo a Jesus, comente aí no vídeo aí, e eu vou estar falando aí alguma coisa aí, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, porque eu pensei nesse vídeo aí, uma coisa que eu acho que você ia gostar, que você ia se identificar com o vídeo, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo realmente, e fique com Deus, e vamos ser um super herói, um super desbravador, um super cristão, salvando do pecado, guiando o serviço, que é a nossa meta, e que a gente se encontre por aí, no Campuri, ou quem sabe até mesmo no céu. Então fica aí gente, um abraço e até a próxima, deixa eu ir voando para Marte, para Vênus, ou para a constelação de Andrômeda, porque eu tenho umas coisinhas para resolver lá. Tchau gente, até mais! Tchau gente, tchau gente, tchau gente.